E aí galera, beleza? Um abraço, um beijo no coração de cada um E bora para mais uma investigação E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo Agora voltamos durante a noite Pessoal que não acompanhou o vídeo durante o dia Volta lá, dá uma acompanhada nesse vídeo Para vocês entenderem um pouco a história E nós voltamos aqui na parte da noite Para ver se a gente consegue terminar de resgatar os espíritos Que ficaram para trás, que não quiseram estar passando Um plano de luz E vamos ver se a gente consegue uma comunicação com eles hoje E bora lá E como eu digo sempre, não se esqueça Chega na voadora e esmaga o like Bora com o vídeo aí Hoje a Luciana vai tentar ficar nas câmeras aí Vamos lá Vamos ligar o K2 aqui Vamos ver se eles conseguem fazer presença aqui Para nós aqui no K2 Já vamos pedir licença, tá? Licença Vemos com todo respeito aí Sem afrontar vocês Só para fazer uma comunicação Tem um aparelhinho aqui na minha mão, tá? O K2 Eu vou tirar essa luz aqui, ó Senão é o perigoso eu acabar pegando na câmera, tá pessoal? Tem um aparelhinho aqui na minha mão, tá? É o K2 Ele consegue fazer você chegar próximo aí Vocês conseguem fazer presença nele aqui Tá? Fica à vontade Licença Olha aqui que ele já vai arrepiar em tudo, cara Olha aqui Nossa Olha que energia 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 muito forte no local Apesar do K2 aqui Não ter acionado Mas eu vou falar para você Eu estou muito arrepiado O pessoal que não acompanhou o vídeo do dia, pessoal Acompanha Porque A gente pediu para fazer um barulho Que é uma manifestação durante o dia, né? E Algo caiu dentro do quarto ali Vamos estar chegando aqui, Luciano Para estar mostrando para o pessoal Dá licença, hein? Licença Dentro desse Nossa, eu estou muito arrepiado Dentro desse quarto aqui, ó Alguma coisa caindo aqui durante o dia Foi por aqui assim, ó Fiz o maior barulhão, né? Um barulho que Eu parece Aparentemente foi um vidro que caiu Eu não sei se caiu Alguma coisa que tinha na janela Algum vidro que tinha na janela Sei que o barulho foi bem forte É, bem forte mesmo Se aproxima aqui, ó Do K2 Ele consegue Mostrar a sua presença Eu tenho um barulho aqui, tá? É o Spirit Box Nós vamos estar ligando ele aí E a gente consegue Fazer uma comunicação com vocês Tá? Nós viemos Nós viemos durante o dia Tentamos o resgate De algum espírito E agora voltamos Durante a noite Para ver se a gente consegue Estar auxiliando Os demais que ficaram Deixa eu pegar a caixinha aqui Nós vamos começar Com o Spirit Box aí Tá? Pode ficar à vontade aí Os espíritos que quiserem Estar se comunicando com a gente Tem algum espírito agora Presente no momento aqui? Sim Qual é o seu nome? O que você faz? O que você está fazendo Aqui nessa casa? Você está? Você está no presente aqui Durante o dia Quando nós viemos Você Escutou? Escuta aí Onde foi? Top, né? É Ai, Adriano do céu Opa Não para, não é? Meu Deus Cadê? Já está aqui Nossa, quase me matou do coração Já está aqui Jesus Mas o tópico Nós escutamos Não era passar aqui Não Ela já estava quietinha Nós chegamos ali, né? Nossa, chegou até me dar uma tremedeira Quem foi que fez barulho Naquela hora Que nós escutamos aqui Uma espécie de um toque? Ou Parece para o Paulo? Não entendi Hã? Eu não entendi Eu entendi o nome de Paulo É isso? Não entendi Sim Vamos lá Também entendi Não sei o que é lá na cozinha Mas e? O que é que tem lá na cozinha? Diz para mim O que tem na cozinha? E aí? É o que é? É o que é? Aí mesmo Não sei o que é E o bichinho? Entra Aqui Ouve alguma coisa Alguma coisa aqui Nessa cozinha? Teve alguma coisa Aqui nessa cozinha? Não Deve algum assassinato Aqui? Não E você pode dizer para a gente Qual o local da cozinha que foi? Pode dizer para a gente Como Como que foi que aconteceu? Alguma pessoa morreu aqui? Morreu de que? Pode dizer para a gente O nome da pessoa O nome da pessoa O nome da pessoa que morreu aqui? Olha ali E a pessoa que morreu Nessa casa Ela está presente? Morreu E tem algum espírito Que está querendo Está saindo daqui? A outra vez A outra vez que nós tivemos Aqui na parte do dia Tinha um Parece que tinha um espírito De criança aqui De menino Esse menino Ele conseguiu Se libertar Olha Estão andando ali Acho que foi para cá Vai desfocar Escutou? Aham Não era o passarinho O passarinho está quietinho ali Verdade Dá para ver ela ali Nossa Eu estou com medo De nem ficar boa a filmagem Porque Não pode falar com o passarinho Ele está quietinho ali Olha Paradinho ali Quem é que está fazendo O barulho aqui? Ai Ai Adriano Pelo amor de Deus Agora eu me assustei Agora eu vou passar ali Vem lá para cá O que é que está fazendo O barulho aqui? Eu Sou eu E quem é você? Adrio Pega ele ali Pega ele ali Isso Pega ele ali Tem alguém querendo pegar a gente? Ele Sim E por qual motivo? Não Vocês não gostaram da nossa presença? Não Nós Vinhamos tentar Sim Nós Vinhamos tentar O auxílio de vocês Tentar um resgate Vocês não querem? Não Querem uma oração? Querem uma oração? Não Querem uma oração? Sim Se nós Fizermos aqui Um trabalho espiritual Uma oração Umas orações Para vocês Vocês vão estar Se desprendendo Da casa? Deixa eu só fazer uma pergunta Parece que eles estão conversando Entre eles, né? Estou assustado Fui eu Estou assustado Deixa eu fazer uma pergunta Quando nós estivemos aqui Durante o dia Quem foi que A gente pediu para fazer Um barulho? Quem foi que derrubou Alguma coisa ali No quarto? Ele Passa um nome Sim E esse espírito Que fez o barulho? Esse espírito Que fez o barulho? Ele se desprendeu Naquele dia Quando nós fizemos a oração? Ou ele está aqui Ainda Vamos fazer um trabalho De oração Aqui para vocês E a gente volta Para ver se Algum de vocês Conseguiu se desprender Quer passar para a gente Mais uma vez Em quantos vocês estão? Tá ok Ok Nós vamos fazer um trabalho Espiritual aqui Para vocês Umas orações E a gente vai estar Voltando aí Para conversar com vocês De novo Ok? Bom pessoal Isso aí Vamos fazer um trabalho De orações aqui Vamos ver se a gente consegue Estar encaminhando Mais algum espírito E a gente volta Com vocês Até daqui a pouco E a gente vai ter Bom pessoal Após as nossas orações Voltamos E vamos tentar Aqui uma comunicação Vamos ver se A gente conseguiu Encaminhar alguns espíritos Olá Conseguimos encaminhar Algum espírito Para o plano de luz? Pode passar para a gente Antes que a gente conseguiu Encaminhar Diz para nós Fala em números Para a gente Quantos foi? E quantos Quantos Quiseram? Vocês não quiseram Estar passando Não estão preparados? Vocês ainda não estão preparados? Ele foi Ele não foi Sai Porque ela está brava Quem é essa mulher Quem é essa mulher Que está A mulher nervosa? Nossa E qual é o seu nome? Vocês ficaram Vocês parece que Depois das orações Vocês ficaram bravos Com nós? É isso? Vocês ficaram bravos Com a gente Porque a gente conseguiu Levar alguns irmãos De vocês Que estavam aqui Não precisam Ficar nervosos Vocês não foram Porque vocês não quis Nós fizemos Orações Para todos vocês Vocês vão Ai, Jesus do céu Vamos, vamos Porque está difícil O negócio aqui Estão ficando bravos Meu Deus Ai, gente Desculpa aí A filmagem Se não ficar boa Porque olha O negócio está difícil Aqui Está muito difícil Ai Que isso Que susto, cara Jesus do céu Eu vou Largar a casinha aqui Eu vou falar Para você É doido Vamos sair daqui Vamos sair Vamos, pessoal Espero que vocês Tenham gostado Nós vamos Encerrando Essa investigação Espero que a gente Tivemos sucesso No resgate Desses espíritos Quem sabe A gente volta Numa outra oportunidade E a gente Consiga Estar fazendo Algum resgate De novo Desses espíritos Que ficaram aí Ficaram meio bravos Com a gente No final Por isso Vamos encerrar Porque tem a hora De começar E a hora De parar Então Chegou a hora De parar Vamos embora Vamos deixar eles Quietos Esses espíritos Que não quiseram sair E até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Gratidão E como eu digo Sempre Não se esqueça Chega na vantoura Esmarca O like Valeu, pessoal Um abraço Luciano, não Tchau Gente, um abraço Um beijo no coração De cada um E até o próximo vídeo É isso aí, galera Fui Tchau